E eu que vestiu o vestido, novo da esposa, já que, ela comprou e não vestiu, eu vestir. Até que ficou perfeito, em mim, que bunda, enorme. Bora lá ver a reação, dela ao me ver. Sinceramente, eu não estou acreditando. Meu vestido, meu moço. Minha moço, senhora. Se você é da força, me dá. Como é que tu conversas com as minhas? Ai, minha moço, senhora. Alisson, não, isso não é hora, não. Pelo amor, me diga, não é, não. Ai, seu Jesus. Ai, seu Jesus. Alisson, você vai me dar 500 reais. É. É. Não, agora eu vou fazer a capa, aí eu tô. Uma capa, uma das... Ah, é, muito. Que merda.